Música digital Música E especialmente da música cristã Uma experiência tremenda Naldo é locutor, produtor de estúdio Rádio, TV e DJ Um dos pioneiros da música Eletrônica no meio cristão Como locutor e produtor Ele trabalhou em diversas rádios Como a Rede Bandeirante Rede Metropolitana, Cultura E atualmente trabalha na Rede Aleluia Do sistema de rede De televisão Record Então está no Brasil Em São Paulo E já vou chamar o Naldo aqui Para dentro dos nossos estúdios E vamos invadir o estúdio do Naldo Naldo, seja bem-vindo, meu brother Muito obrigado, Roma A todo mundo que está assistindo a gente É um prazer Fazer essa primeira live com você É um grande prazer, estou muito feliz É verdade, gente É histórico que essa live Conheço o Naldo já há alguns anos Nunca nos encontramos pessoalmente Mas parece que nós somos velhos amigos E crescemos juntos aí em São Paulo Ou em Goiânia Exatamente Essa é a sensação que eu tenho De falar contigo Para mim a distância não fez diferença Na afinidade, graças a Deus Isso, o Naldo é um produtor Gente, e todas as vezes Que a gente precisa de uma vinheta De uma orientação De uma produção Nós entramos em contato com ele E ele de uma forma profissional De uma forma muito agradável Amigável Coração no reino de Deus Ele produz para a gente A gente contrata o serviço dele Ele dá assessoria Às vezes Até de graça Naldo, pergunto tanta coisa para você Se você me cobrasse Um dólar de cada pergunta Estava milionário, viu? Ô rapaz Mas eu estou rico das bênçãos Com certeza Amém, amém Gente, uma coisa espetacular No meio dessa pandemia Eu estive o ano passado Em Cabo Verde Um país que Já falei para vocês Declarei o amor da nossa igreja Por Cabo Verde O povo E lá conversando Com um amigo Que é missionário Pastor Elton Rangel Júnior Nós Ele falou do desejo dele De ter uma rádio Rádio evangélica Ali no país Uma das primeiras rádios Evangélicas no país E a gente conversou Eu achei super legal E porque eu sei o poder da rádio Muita gente pensa A rádio está aposentada Não, a rádio tem um poder tremendo E quando eu voltei Voltei com isso no meu coração Mas é um projeto futuro E aí começou a pandemia E conversando com ele novamente Falou Roma, aqui no momento Tem cinco respiradores Para o país todo E aí aquilo me assustou Falei Jesus, que necessidade O que nós podemos fazer? Eu como pastor Eu não poderia dar os respiradores Não tinha acesso a isso Mas eu pensei Vamos montar a rádio online Rapidamente Para que a gente dê informação As pessoas tragam consolo As pessoas tragam entretenimento Nesse momento de isolamento Vamos criar essa rádio Rapidamente Eu conectei com o Naldo Naldo, vamos fazer? O Naldo, vamos fazer Está todo mundo ocupado Muito trabalho Muitas transições, né Naldo? De trabalho Gente que Pessoas que trabalhavam Junto com o Naldo Não poderiam trabalhar Porque ele estava Na situação de risco Ele aumentou o seu trabalho Mas ele topou a ideia E nós montamos uma rádio online Hoje tem 20 horas ali De programação Informação sobre o Covid-19 Música boa, africana Música animada Gente, não só de Moçambique Não só de Cabo Verde Um criouro de Cabo Verde Mas de outros países da África Tem devocional Tem provérbios Tem palavras instrutivas Tem uma palavra para criança O Naldo pegou algumas histórias Que as professoras já contaram A gente A gente, não, não Ele, né gente Ele editou Colocou efeitos especiais Vale a pena você conhecer Eu vou colocar aqui o link Para você ver um trabalho prático Usando tecnologia Entre um pastor Entre um missionário Que está no campo necessidade E entre um profissional da comunicação E você vai ver o poder que tem isso Naldo, estou falando demais Eu cheguei no seu programa E já vou falando É aquele que você pergunta E o cara pega o programa todo, né Mas me diga Vamos conhecer o Naldo de Sá Pessoa atrás aí De todo esse equipamento Fala um pouquinho de você Da sua família E aí a gente vai bater Esse papo legal aqui Vamos sim Bom, para quem me conhece Me chama Naldo de Sá Trabalho com rádio e TV Há vários anos, né Sou locutor Produtor de estúdio, né Aqui os equipamentos Que estão vendo Especialmente o equipamento De DJ, né Justamente toca disco profissionais Mesas, mixas, né E atrás temos alguns equipamentos Analógicos Eu, praticamente, vivo Serecado sempre Desses equipamentos, né Sou casado Tenho A Sandra Tenho um filho Chamado Ian Ian, né No Brasil O pessoal Conocido a força de Ian E Ian, né Moro em Tabaté, São Paulo Atualmente trabalho Na rede Aleluia Do sistema recorde De rádio e TV E também Cara, como cristão Congrego Numa igreja evangélica Claro E participo De vários eventos Cristãos Sempre envolvido Direto e indiretamente Com música, né Tenho feito disso Não só a minha profissão Mas também o ministério Em resumo É isso Eu gosto de estar sempre Envolvido em projetos desafiadores Como nos casos Da rádio, né De Cabo Verde Eu gosto de desafios Pedir pra Deus Viver assim Fora da rotina Porque a rotina Ela me cansa Então Jesus Realmente aproveitou E tem me dado Muitos desafios E eu tô vivendo Maravilha Olha, muitos dos preletores Têm sido espetaculares Essas conversas Essas palestras Rapaz, uma qualidade humana Aqui nessa feira de tecnologia A qualidade humana aqui Superou todo o nosso desenvolvimento tecnológico Que nós temos aqui na conferência E a maioria deles Fizeram essa transição Entre o mundo sem internet O mundo offline E agora o mundo online Nasceram sem internet E vamos ser específicos Em relação à música Eu nasci Num tempo que não tinha Música digital As coisas eram difíceis Eram caras O sonho Naquela época Era o sonho Ter um radinho Ou se não Um toca-fita E na minha comunidade Uma pessoa só tinha Então aquele que tinha A gente sentava em volta ali Botava as fitas Comprava a fita virgem Ficava ali na rádio Esperando Tocar e ligar Queria que você falasse um pouquinho aí Do seu início Da sua experiência com música Pra gente Aí Rapaz Essa aí Gente Essa aí é espetacular Falasse um pouquinho aí Da sua experiência com a música Como começou Esse seu envolvimento Com a música Então Legal E bacana você dar essa introdução aí Porque realmente É muito interessante Nós Dessa geração Nossa Agora Experimentamos Essa Essa coisa incrível Nós vivemos A era pré-internet E agora Atualmente E pós-internet Agora Na atualidade Justamente a tecnologia Que ela revolucionou tudo No mundo Inclusive a música O meu envolvimento Com música Cristã De modo geral Música Começou como maioria Na igreja Foi nascido e criado Em berço cristão Evangelico Então lógico Meu primeiro contato Foi lá E com muitas pessoas Eu sempre já comecei Me envolver de maneira amadora E tal Me ajudando ali Nos cultos Auxiliando E depois tocando Alguns instrumentos Não sou assim Um excelente músico Mas já fiz meus barulhos Por aí Consigo fazer Algumas apresentações Enfim Trabalho com músicas E vai se esmerando Aos poucos E dentro desse Universo musical Eu acabei Na verdade Tendo acesso Eu não só consumi música Pela música Eu gosto muito De ouvir Tanto as letras As ideias Isso foi me abrindo Um entendimento Para muitas coisas Eu comecei a ver Que havia Na música Muito mais A ser explorado Do que somente Aquilo que então Eu via Na cena cristã Normalmente A música evangélica Até então Ela era muito servida Somente Para o serviço Das igrejas Dos cultos Basicamente Era para isso Que servia a música cristã Servia basicamente Para a liturgia Atender ali Então a demanda Das comunidades Tinha seus cânticos Dos seus dinários E tal Todos aliás Lindíssimos De forma alguma São aliás Letras maravilhosas Não perdem nada Para nada sendo feito hoje E um trabalho Muito bem feito Só que eu vi também Que o mundo Começava a mudar Eu começava A crescer um pouco mais Vi que acontecia Coisas diferentes Fora daquelas quatro paredes Em termos artísticos Musicais E que alguns deles Poderíamos Usar ele também Claro Em prol do reino Claro que isso Não é um processo De um dia para a noite Você vai sendo Vai amadurecendo Vai enfrentando resistências Tanto pessoais Quanto também Ao teu redor De pessoas Que estão preocupadas Muitas delas De forma zelosa Preocupadas De que achando Que se você vai De repente Caminhar por um caminho E vai se distanciar Da fé Vai desviar Aquela coisa toda Eu até entendo Vejo por esse lado Muitas são pessoas Zelosas No fundo Querendo te proteger Mas por outro lado Eu vi uma igreja Que estava meio carente De caminhar um pouco mais Atualizada a sua época Eu digo sempre para as pessoas A gente quando fala Da igreja se atualizar A gente não fala Dela mudar O seu DNA Mudar a sua essência Fala de se adaptar Como a igreja faz Aliás Durante os séculos A cada tempo A igreja precisa se atualizar Com a atualidade Assim nós hoje Estamos utilizando a internet E fazendo essa conferência É uma adaptação Que nós fizemos já Coisas que há 20 anos atrás Teremos que ir pessoalmente Fisicamente Até um espaço Para fazer isso Hoje as pessoas Estão na casa delas Tomando um cafezinho E estão podendo Estar ouvindo Nós conversarmos aqui Isso é uma revolução Muito grande Verdade E isso não é justo A gente trabalhando E o pessoal tomando Um cafezinho em casa Sentado no sofá Olha aí Naldo Que legal Que legal Uma coisa interessante Que você falou Que eu queria ressaltar Toda essa sua paixão Pela música Começou na igreja A igreja Apesar de não ser Um lugar perfeito É um lugar É um berço De experiências Eu quando adolescente Também a igreja Fez muito bem Para a minha vida Eu experimentei Muitas coisas boas Muitas coisas divertidas Fiz coisas que Possivelmente Não faria Se eu não estivesse Se eu não estivesse Na igreja Viagens Acampamentos Comecei a introduzir Minha vida No teatro Na igreja Isso tudo Então é interessante Gente A gente não pode Desprezar As nossas comunidades De fé Claro nós temos Que melhorar Nós temos Que revisar Temos que reformar Constantemente Temos que Deixar de ter Essa questão Ingênua Que a igreja Vai ser perfeita Não é perfeita Nenhum grupo É perfeito Onde tiver um ser humano É imperfeito Mas é um lugar Muito Pode ser um lugar Muito saudável Se a gente encarar A igreja Como parte Da nossa vida cristã Não como centro Da nossa vida cristã Ela é parte É a nossa parte Nós temos que viver Nossa vida cristã Em várias dimensões Muito legal Que você conseguiu Sair dos arraiais Da igreja institucional Mas levou a igreja Com você Você é um cristão No meio profissional Como que você profissionalizou Da igreja Você começou a ser profissional No meio secular Vamos falar assim Sim, exatamente Tudo começou primeiro O meu primeiro desafio Na verdade Desse rompimento Foi justamente Pela comunicação Até então Quando comecei A trabalhar com rádio Profissional E tal Era um dos poucos Pelo menos Que eu saiba Digo sempre que eu saiba Por quê Uma época pré-internet As notícias As informações Não corriam Com uma velocidade grande Então muita coisa A gente não tem como Mesurar Como a gente mesura Facilmente hoje Consultando o Google É diferente Então até onde Eu sabia Eu fui um dos poucos Cristãos da época A trabalhar em rádio Seculares Que já foi um desafio Muito grande Para a igreja A igreja sempre achava Que o comunicador Cristão Teria que trabalhar Obrigatoriamente Numa rádio cristã Isso então Foi um desafio Muito grande E já começou Daí eu tive acesso A muito mais informações Evidentemente E foi então Que eu comecei Uma viagem Exploratória Explorando realmente O mundo Extra Quatro paredes Da igreja Que eu havia Vivendo E descobrindo Novos desafios Mas eu sempre olhando Com esse olhar Graças a Deus Desse olhar De uma pessoa Que quer usar Aquelas ferramentas Eu entendi uma coisa Que aí fora As pessoas Elas não tem Essa observação Cultural Para usar Uma tecnologia Para usar Uma novidade E o cristão Às vezes Tem uma resistência Muito grande Eu comecei A observar o seguinte Que os cristãos Digo o cristão Ressaltar aqui Se trata das comunidades Com exceções Mas no modo geral Aquelas que eu conheci Aquelas que eu vivi Se havia diferenças Por aí Eu não a conheci Tive uma dificuldade Muito grande Por exemplo De lidar Com a atualidade Como eu te falei O cristão Hoje em dia É o cara Que quer o celular dele Se possível Última geração Se possível Ele quer carro do ano Mais moderno que tem Ele quer usar A roupa mais atual Bacana que existe O que é de melhor Na atualidade Ele quer ter Mas se tratando Do reino de Deus Se tratando das coisas Para o reino Geralmente ele acha Que tudo tem que continuar Como estava Há 20 anos 30 anos 50 anos atrás É assim que tem que estar É assim que é a tradição Aquela coisa toda Então Essa dificuldade Eu comecei Eu comecei a não entender Por que isso Por que essa dicotomia Quando se trata Do reino de Deus Com a atualidade Por que a gente não pode Trazer ferramentas E usá-la De maneira Responsável Por essas questões Foi aí justamente Que eu comecei Então A ver aquele debate Mental Comigo mesmo E com pessoas ao redor Algumas Que concordavam E a gente junto Pensava um pouco mais Sobre isso Estudava mais sobre isso E outras pessoas Que não concordavam Obviamente também Contribuíram muito Porque foi através dela Que a gente se esforçou Se esmerou Para estudar mais Para aprender mais Eu sempre acreditei No diálogo Nunca quis bater boca Com ninguém Sobre essas questões Eu sempre acredito muito No poder da informação E do diálogo Então Eu pensei sempre o seguinte Se eu vou conseguir Fazer alguns trabalhos É tentando Conhecer o que eu estou fazendo Para explicar para as pessoas O que eu estou fazendo Elas entendendo ou não Elas aceitando ou não Mas pelo menos Entendessem O meu ponto de vista Esse era Foi o meu ponto de partida Na verdade Que legal Hoje Uma grande parte da igreja Que já evoluiu Essa questão do pensamento Hoje a gente acredita Que nós precisamos ter Profissionais cristãos Em todas as áreas E houve um tempo Da igreja Que existiam algumas áreas Que os cristãos Não deveriam trabalhar Não deveriam Se envolver Existe até aquela ideia Da pirâmide Na montanha Das influências Que envolve educação Envolve a religião Envolve a economia Que nós devemos estar Dentro dessa pirâmide Fazendo o melhor papel Que legal Que você superou Você foi um conquistador Foi aqueles que chegaram primeiro Aquele que chega primeiro É o que tem que cortar O mato no braço E recebe às vezes Muitas críticas Mas que bom também Que você falou Uma coisa legal Que se aplica hoje As pedras que atiraram Você construiu O seu alicerce A sua escada Você não deixou Que isso desanimasse Você Pelo contrário Fez com que você Estudasse mais Olha, eu vou argumentar Mas vou argumentar Com inteligência E com experiência Muito legal Jóia Vamos falar Uma coisa interessante Na sua experiência Antes da gente chegar Na música digital Na sua experiência Como radialista Cristão Houve momentos Conta um momento Para a gente Engraçado E depois a gente Vai falar Um momento de medo Uma situação Você já está há muitos anos Foi um momento engraçado Eu tenho no Ministério Às vezes tem coisa Que acontece E a gente começa a rir Fiz uma live Com um amigo meu Ele fez um negócio Tão engraçado Que eu dei uma crise de risco Quase que eu não volto Mais para a live De tanto engraçado Na sua profissão Acontecem nos bastidores Coisas engraçadas? Muitas Acontecem muitas Demais Porque primeiro É uma coisa tudo bem planejada Não organizada Só que em tudo Nada sai como planejada Em situações do tipo Por exemplo Eu tive uma vez Aqui próximo à Campo do Jordão Fazer uma apresentação Com um cantor evangélico Muito famoso do Brasil O Rupal Palo De dar o nome dele Uma pessoa fantástica Estava dividindo A mesma apresentação No mesmo palco Quando de repente Ele sumiu do palco Deixou a banda tocando E desceu uma escada correndo E todo mundo Ficou muito preocupado Saber o que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Na verdade Tinha almoçado A coisa não caiu bem E na hora Não teve jeito Deixou a banda tocando E eu vou embora Foi uma coisa Que aconteceu bastante Aconteceu também Por exemplo Na casa da música eletrônica Eu lembro que Os primeiros eventos Que eu organizei Aliás Um amigo Organizaram comigo E fizemos alguns eventos Houve até uma reunião De pastores Que se reuniu Posteriormente Em que lançaram Um decreto Para os seus membros Se alguém fosse Nesse evento Estaria automaticamente Escomungado Quando dizem os católicos Fora do Hall De meio Brasil Tamanha Era o temor Que eles tinham De acontecer Alguma coisa E tal E um deles Inclusive Me encontrou Na época Falou comigo Sobre isso Eu confesso Que nem sempre Sou muito manso Com as palavras Às vezes Deixa um pouco De lado A mocidão E aplica Um pouco mais forte O argumento Não de maneira alguma Faltando com respeito Pelo amor de Deus Jamais Então ele falando Eu falei com ele Olha pastor Eu fico muito preocupado Com a qualidade Desse tipo de cristão Que se forma Num templo Hoje Em que parece Que se sair Daquela gaiolinha Qualquer fumacinha Qualquer luzinha colorida Já faz de virtuar Faz de cometer Ações E atos E palavras Que o cristão Normalmente Não cometeria Eu fico muito estranhando Esse tipo de ovelha Esse tipo de maturidade Que essas pessoas Estão recebendo Qual o tipo de alimento Que estão recebendo Que é tão frágil É tão fraco Será que o ambiente Não vai fazer ele Totalmente esquecer Do seu compromisso Da sua caminhada Com Deus O ambiente Vai alterar Tanta vida dele Assim De sentido Como se lá Tivesse acontecido Uma coisa diferente Também Para quem não sabe Aproveitando esse gancho No começo O pessoal perguntava Muito para a gente Como é que é Esse evento Cristão Balado Nem que eu chamo balado É evento cristão Não vai chamar balado Porque já fica Mais marcado Na maneira pejorativa Eles acham que lá Vai acontecer bebida Cigarro Não se pegar Aquela coisa toda Gente A ideia do evento Primeiro é o seguinte Eu vi que Como surgiu Essa ideia Da música eletrônica Na minha vida Era muito comum Encontrar pessoas Amigos meus Que foram de igreja Outros Amigos de amigos Que eram na igreja E tal Foram para a faculdade Em outros ambientes De repente Saíram fora Desviaram Como se chama No popular E muitos falavam Agora estou na balada Agora estou Só no barzinho Na balada Tem alguma coisa Muito boa lá Que essa galera Está deixando para ir E se a gente trouxer Como diz o Lery Norman O lendário cantor Da década de 70 Que lançou o primeiro Olimpê de música gospel De música cristã contemporânea De rock E falou o seguinte Por que só o diabo Tem que ter a boa música? Por que parece que Para a gente ter as coisas Tem que ser sempre chata Sempre antiga E defasada? Eu pensei Bom, cara Eu vou então Começar a explorar Um pouco dessa vibe De estilo musical E foi o primeiro start Que eu tive Em começar a trabalhar Com isso Quando eu vi as pessoas Indo muito Então ao invés De chamar o cara Para cá Eu vou lá Nesse ambiente Levando Levando o meu trabalho Levando a mensagem E claro Procurando zelar muito Pela qualidade Da letra Da qualidade musical Não toco Qualquer ritmo Não toco Qualquer coisa Que eu achar Que pode ser Inapropriado Realmente Não pela música em si Mas pela maturidade Das pessoas É uma coisa muito complicada Então voltando ao ambiente Olha Então as festas Os eventos Que a gente faz E faz sempre Tem a seguinte questão Primeiro Há uma segurança Muito rígida no local Que não se permite A pessoa entrar Com nada Que seja acólico Ou coisa do tipo Ou a pessoa Que possa aparentar E estar buscando confusão Isso é automaticamente Descartado Não importa Se ele devolve Esse dinheiro Sem problema algum Enfim Caso ele não queira Se adequar às regras A questão de iluminação São muito mais claros Que os ambientes normais Das festas E também Existem lá dentro Pessoas que são Com uma espécie de fiscais Onde as pessoas São proibidas De ficar muito distante Ou a sóis O ambiente não é para namoro O ambiente é para amizade Para confraternização O casal está lá Muito no escuro Então vai um cara lá E convida ele Por favor Vem para cá Não, mas eu paguei Quero sair Eu quero estar aqui Não tem problema Te devolve o dinheiro Você pode sair E aí lá fora Aí a responsabilidade sua Aqui dentro é nossa Então desculpa Você não vai poder ficar Vocês no caso Não poderão ficar Então havia Toda uma preocupação Já visando Infelizmente Pela imaturidade Desses cristãos Porque eu creio Que o cristão maduro Em qualquer ambiente Ele sabe se portar Uma ovelha Ela vai ser sempre ovelha Ela não vai virar um cachorro Ela vai ser ovelha No canil Esse negócio Do cristão De repente Virar cão Porque está no canil Isso me espanta A maçã Até hoje Mas enfim Esse é um outro papo E é mais ou menos Por aí que as coisas Aconteciam E claro Mesmo assim Havia muita resistência Legal Então quer dizer Que nos eventos Tem uma diaconia eletrônica Uns diáconos Que se a coisa estiver Muito Fora do padrão Vai lá e fala Opa Vamos voltar aqui Legal E interessante Na audiência A questão da proibição E eu aprendi na liderança O seguinte A proibição Pelo contrário Em vez dela ajudar as pessoas Ela gera uma curiosidade Especialmente na juventude Que tem dentro de si É natural Que os jovens Têm essa rebeldia Porque é uma transição Entre a fase adulta A fase adolescente Para a fase adulta Então você tem que Se rebelar Para se impor Como pessoa O que acontece É natural Nós fomos Eu fui fazer um projeto Em Aparecida do Norte Um projeto missionário E nós fomos proibidos De fazer o projeto E essa E essa proibição Gerou um clima na cidade Que divulgou o nosso projeto Nosso projeto Que atingiu um pouco da cidade Atingiu toda a cidade Porque houve uma proibição Com influência religiosa Que foi até a questão política Entrou no âmbito político Mas foi uma influência religiosa mesmo E foi A gente não conseguiu fazer Do jeito que era pra ser Era pra montar um circo Que ia ter atendimento médico Odontológico E um culto à noite Uma celebração à noite Aí eles proibiram o circo Não poderia Era um evento social Cultural Mas eles proibiram Porque era evangélico E aí todo mundo ficou Proibiram o circo Proibiram o circo Aí nós fizemos a programação No terreno da igreja Rapaz Esse terreno não cabia gente A gente não parou Eles fizeram a divulgação pra gente Então Fique esperto Você que é líder Proibir não é uma coisa Que você vai controlar É pelo contrário Você vai até Às vezes até estimular Legal conversar Legal colocar Esse ponto de vista Mas a igreja Precisa ser um lugar de liberdade Não A conversa tá boa demais Já vou falar pra você Nós vamos ter que voltar Pra gente falar mais Porque esse assunto de música É maneiro Me fala Vamos entrar então agora Na questão Da música mesmo Da música digital No seu coração A música digital É uma evolução Ou é uma revolução Ou é um mix Desses dois movimentos Perfeito Perfeito Eu acredito que seja Uma revolução E evolução E como toda evolução Ela não Ela não vai ter volta Não vai ter volta O mundo não vai ser o mesmo Daqui pra frente Com essa tecnologia Que surgiu aí Que tomou conta De todos os trabalhos Hoje a pessoa Até o gari hoje Que baira uma rua Ele precisa conhecer Alguma coisa Sobre Nem que você Saber mexer no seu celular E precisa saber Senão ele não vai conseguir Nem ver A sua renda bancária E etc Então é um mundo sem volta A música Com certeza Foi um De todos os Meios de comunicação Em todo o entretenimento Foi a primeira A sofrer drasticamente A mudança Antes mesmo O vídeo Demorou muito O vídeo surgir E evoluir A tal forma Que a gente pudesse Estar hoje De um celular Como eu estou Conversando com você O YouTube no começo Era muito pesado Difícil de assistir vídeo A música Foi a primeira Das artes mais populares A sofrer A grande modificação Principalmente Com a criação Da MP3 Que é justamente Uma espécie Um arquivo musical Que permite você Trafegar ele Com muito mais leveza E você então Manda para lá e para cá Mundo afora Essa revolução Digital Ela transformou Totalmente A forma Como a gente Vê música Como a gente Ouve música E como a gente Distribui A música Como todo Esse processo Antes da internet Era totalmente Diferente Porque ele é hoje Só para Para quem está Assistindo Ter uma ideia Uma leve ideia Até 20 anos atrás Um cantor Conduía na televisão Ou em algum lugar Mostrar o seu trabalho Que estava fazendo sucesso No Brasil todo Geralmente A coisa mais divulgada Era Ele vendeu Mais de 100 mil cópias Ele vendeu Mais de um milhão De cópias Aquela coisa toda Na verdade Hoje Quando a pessoa vai Com algum destaque O que é que o apresentador Geralmente o apresentador fala Olha Com um milhão De visualizações Hoje a visualização O número de downloads Feito Nessas plataformas Mundialmente Como por exemplo Spotify e outros São um grande Hoje diferencial Do cara ter sucesso Ou não Não é mais a venda física Do trabalho dele Que era antigamente No caso O CD e o LP Muito interessante Sua colocação Da questão da música E O iPod O iPod Foi uma das revoluções Eu lembro Naldo Quando a gente Tinha a questão De ouvir música Nasceu o Walkman Com a fitinha Depois o Diskyman Eu tenho um Walkman Que eu comprei Quando eu fui ao Paraguai Na fronteira do Paraguai Eu parei Num lugar Para Para tomar um café E a mulher Isso Eu comprei um Eu tenho um E o meu Vinha até Com Com capacidade De conectar A televisão A A televisão aberta Você pode ouvir nele Tem até hoje aqui Depois evoluiu Para o Diskyman E depois com a chegada Do MP3 Começou a se desenvolver Em um pequeno espaço Mais informações Mais acesso A essa música E tudo E esse acesso A música Você acha que mudou O comportamento Das pessoas Houve uma Foi diferente Porque antigamente A gente estava preso Em uma fita Ou num disco Agora não Você pode ter Milhares de músicas Num equipamento E até hoje O equipamento Está saindo de moda Porque agora Você acessa Na nuvem Exatamente Agora nas nuvens Né cara E olha Por exemplo Uma coisa que A música perdeu Atualmente Com essa revolução Claro que tudo Há ganhos e perdas Então a minha análise Como historiador O que se perdeu Atualmente Com essa revolução Foi que a geração De hoje Tem tanto acesso A tanta informação Inclusive a tanta música Tudo Tão fácil Que se tornou Um material Muito Muito frenético Muito 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 fast food Né Vamos assim dizer Sabe A geração do LP Quando se esperava Lançar o LP Que se lançava o LP Se convidava os amigos Ia pra casa de alguém Que tem um toca disco Lá O cara mais popular Da rua Sentava-se em volta A gente ouvia Cada faixa Por faixa Sentava-se Pra apreciar aquilo Até porque Era realmente Um acontecimento Comprar um LP Um lançamento De um grupo X Que nem todo mundo Tinha na rua Ao mesmo tempo Uma pessoa comprava E isso se transformava Em várias cópias De fita cassete Então você tomava aquilo Com uma espécie de vinho Você sentava Pra degustar A melodia A letra Tudo muito Hoje você manda Uma música pelo WhatsApp A pessoa ouve mais Uma Eu ouvi Eu gostei Eu não gostei Se gostou Aguarda lá por um tempo Então ela deleta Põe lá no iTunes Já mandaram mais dez Minha Amanhã Já vão mandar mais Mais dez Pra ele Já não tem muito Aquela Já perdeu um pouco Essa qualidade A geração de hoje Precisa reaprender Não só a música Mas no modo geral A arte Como você consumir A arte Como você realmente Aproveitar Então a importância Principalmente Você tratando De música Que são no caso Isso é muito importante Você não ouvir Só com a emoção De um cântico Que está falando Acerca dos valores De fé Mas tentar entender A letra O que o autor Está te passando De mensagem Ali O que está Embutido Naquela melodia Ali Enfim E curtir a melodia A música A música A gente apreciar Então é uma das perdas Que eu acho Que a música digital Causou Nas gerações Que não conviveram Com a gente Na época do LP E das fitas cassetes Muito interessante Aldo Você colocou Já que nós estamos Falando no meio Cristão Como se fosse um rito Você tinha acesso A aquela música E existia um movimento Existia uma expectativa Existia um desejo De desfrutar Daquela Daquela expressão Artística E você falou Uma coisa certa Eu Às vezes fiz alguns Acampamentos Com adolescentes Pre-adolescentes E ia dirigindo a van E eu botava lá A música na rádio Aí punha a música Passou 30 segundos Não, troca a música Aí eles vão ouvir Uma música por inteiro Falei Vocês não conhecem Essa música Vocês só conhecem A parte mais conhecida Aquela que repete Mas vocês não entendem Vamos ouvir Um choque de gerações Eu quero ouvir A música toda Toda a melodia Toda a letra É uma história Muitas das músicas São uma história Tem a introdução Tem o meio E tem a conclusão Da história Não, é só a introdução Só o meio Eu não quero saber Eu quero porque Talvez esse acesso Essa abundância De acesso Tem feito Porque a gente Não valorize A poesia Não valorize A qualidade Uma coisa acontece Eu podia fazer uma comparação Nos países nossos Países privilegiados Que tem água limpa Que tem água em abundância A gente não dá valor A água Mas quando você vai lá No lugar Que só tem um poço Na vila E ali você tem que Tirar essa água E levar pra sua casa Aí você dá valor Em Moçambique Rinaldo Eu fui tirar uma onda Eu fui numa vila Que só tinha um lugar Que tinha água potável Então todo mundo Então todo mundo tem que ir lá Bombear a água E levar pra casa E uma senhorinha Pequenininha Magrinha Foi lá com uma lata De água E ela encheu E eu tava lá Com a equipe missionária E eu falei Não irmã Eu levo pra irmã Na sua casa Rapaz Olha Cuidado pra você prometer Você não sabe Eu peguei essa lata E botei na cabeça No início Elas colocam na cabeça E vai andando E aí começou a doer a cabeça Pus no ombro Pus aqui Pus aqui No final Cheguei na casa dela Com a lata aqui embaixo E a metade da água Ela quase falou Pastor Era melhor eu trazer a água Que caiu No mesmo caminho Mas o valor Que eu dei Aquela lata de água Foi tremendo Foi tremendo Hoje Talvez isso tenha acontecido Na área da música Olha o que você acha Sim Aconteceu Aconteceu isso Hoje em dia Eu até Daria uma dica Eu dou uma dica Pra essa galera nova Que tá aqui A partir da internet Que procure assim Ser menos Menos rápido Na degustação das coisas Baixem Se você baixou o CD Do Cantor X Do Grupo X Da banda Tal Ouça ele inteiro Ouça ele inteiro Tira o pau Durante semana Eu ouvi só Oficina G3 Por exemplo Eu ouvi só Oficina G3 Semana aqui Eu quero ouvir Esse trabalho Desses camaradas Quero conhecer a obra deles De fato Faça isso Ouça assim Pare de ser fast food Senão você Você vai ser Uma pessoa Que não vai ter Nem como criticar Um trabalho Na verdade Porque você não Você não conhece A obra da pessoa De fato Você apenas conhece Partes Partículas do trabalho Pra você conversar Acerca de alguma coisa Hoje Você precisa conhecer Minimamente Aquilo que você está falando Naldo E do outro lado Teve essa revolução Da distribuição Da música Do áudio O que você poderia Falar pra gente Essas facilidades Também Que ajudaram De alguma forma Também democratizar Esse acesso A música Sim A parte boa A parte interessantíssima Dessa revolução É isso Hoje em dia Antigamente Pra começar Pra você Distribuir uma música Pra quem almejava Por exemplo E algo mais profissional Primeiro Você teria que Ter um estúdio De gravação Que já é caro Já é o olho da cara E se ele estivesse Perto de você Que é outra dificuldade Geralmente Só nas capitais Na cidade Pouco maior Você conseguia achar Um cara Que tinha lá Um estúdio Sim Era muito difícil Gravar a famosa Fita demo Bater numa porta De rádio Ouça o meu trabalho Vê se vocês querem Vê se vocês gostam Isso em música Não é uma questão Não Só depois de meses E meses Quase anos Que o CLP Chegava em todo o Brasil Porque a distribuição Era de maneira Física E como as gravadoras Evangelicas em São Paulo Todas basicamente São Paulo e Rio Por exemplo O cara lançou um trabalho Aqui Na gravadora de São Paulo Até chegar lá No confim do Amazonas Levou-se meses Para esse trabalho Chegar lá Por exemplo A distribuição Era demorada É muito difícil Então Qual a vantagem de hoje Por exemplo Hoje o camarada Na casa dele Monta um home studio Que grava Maravilhosamente bem Ali A linha de baixo Guitarra Bateria eletrônica E põe a voz dele E você ouve E você acredita Que esse cara gravou Um big studio E foi na verdade Na sua casa Adaptando ali Alguns softwares Um computador Um microfone Uma guitarra Coisa Equipamentos Hoje a um preço Ridiculamente pequeno Se fosse gastar Anteriormente Com os aparelhos Todos físicos Para causar Aquela qualidade E resultar Naquele efeito A distribuição Hoje em dia Você simplesmente Põe uma conta Na internet Uma conta Nas redes sociais Cria a conta Nos canais Como eu E a youtube E outros canais Que trabalham Com áudio e vídeo E você ali Procura justamente A hashtag Certas Corretas Faz a sua divulgação Manda o link Para todo tipo De rádio e televisão Faz toda uma Movimentação Que jamais Você conseguiria fazer Numa época Pré-internet Outra coisa interessante Que mudou Por exemplo Antigamente As rádios Revistas As rádios Ficavam se degladiando Para saber Quem ia ter na mão Em primeira mão O lançamento Do cantor Da banda tal Quem conseguia Esse furo A primeira rádio A tocar O hit novo Da banda Fulano e tal Hoje em dia Simplesmente Os cantores Os cantores Têm seu canal Toda banda Têm seu canal Na internet Eles lançam Eles próprios Lançam de primeira mão Para a pessoa Não precisa Mas ninguém Lançar por eles Eles lançam Olha Está aqui Não só uma música Para você curtir Vem curtir Com a gente Aquela coisa toda Então simplesmente Mudou totalmente Hoje a forma De fazer Ficou mais fácil Ficou Porém Ficou muito mais difícil Porque ficou muito Mais competitivo Antigamente Poucas pessoas Tinham a chance De gravar uma fita demo E levar até um lugar Para se ouvir Hoje em dia Qualquer pessoa Que tenha o mínimo Conhecimento Grava um trabalho E pode pôr na internet Então hoje em dia Existem milhões E milhões De trabalhos Sendo lançados Diariamente Na internet Seja áudio Ou vídeo Para disputar Então com esse número Absurdo De gente Tentando Achar o seu lugar Ao sol Tentando No seu reconhecimento A briga ficou Muito mais difícil Evidentemente Existe da pessoa Um trabalho Mais direcionado Um trabalho Mais profissional Na divulgação E acima de tudo Tem alguma coisa Lá que realmente Se destaque das demais Pela qualidade Pela originalidade Enfim Legal Você falou aí Do LP É verdade Eu não estava lá No Amazonas Mas estava lá Em Goiás E sempre a gente Chegava alguma coisa nova Alguém foi em São Paulo Trouxe aqui para a gente Olha o lançamento Vai chegar aqui em Goiás Daqui a três meses Mas o cara já foi em São Paulo Já comprou O LP Ou a fita Cassete Trouxe Então era uma novidade Isso realmente E hoje não Instantaneamente No mundo todo O cara deu um clique Colocou a música ali E a música está disponível Para o mundo todo Espetacular Nós falamos aqui Durante a conferência Uma coisa muito interessante Que mesmo com toda Essa evolução Tecnológica Nós temos povos hoje Que não tem acesso A Bíblia Não tem nenhum tipo Acesso à Bíblia E a gente sabe Que para traduzir A Bíblia Para um povo Na parte escrita Ela demanda muito Demanda profissionais Na área da linguística Revisões Impressão Artistas E tudo E uma solução Encontrada Para alcançar Esses povos Com a palavra É o áudio Porque o áudio Além de poder ser reproduzido Em pouca quantidade Porque você tem Vamos falar que você tem Um grupo Uma vila Que tem uma língua particular Que são mil pessoas Ou 500 pessoas Para você produzir Um livro Nessa quantidade Às vezes fica caro Às vezes não compensa Financeiramente O investimento É muito alto Para você produzir um livro Imprimir e tudo Mas o áudio não O áudio você pode fazer Dez áudios Você pode fazer Mil E a Bíblia em áudio Tem sido distribuída E tem um projeto Muito bonito Para pessoas Para a pessoa ouvir A Bíblia na sua própria língua É mais fácil a tradução Porque você pega Uma pessoa que sabe A língua Onde a Bíblia já está traduzida E uma pessoa que é Nativa daquela língua E ele faz a tradução Ele faz a gravação Da língua E ali você produz E reproduz Com muita rapidez O que você acha Dessa Desse retorno Ao mesmo tempo Que a gente está evoluindo Parece que a gente Está retornando Porque os ensinos De Jesus A maioria dos ensinos Dos profetas Primeiro foi oral Primeiro foi falado Primeiro Jesus Foi um locutor Depois Esse texto de Jesus Se tornou Em uma obra literária Que nós chamamos Bíblia O que você acha Desse processo Que está acontecendo No mundo hoje cristão Eu já vi Eu já vi Alguma coisa a respeito Eu acho fantástico O que você falou Eu acho fantástico Porque a audição A voz falada O som da voz Inclusive Ele traz Um calor Ele traz Uma emoção Muito maior Que a leitura em si E outra coisa A escrita Por incrível que pareça Para muita gente Talvez Não sei se o pessoal Sabe disso Mas ainda existe Um sem número Enorme De lugares Pessoas Tribos Cidades Que não tem acesso A leitura A gente que não sabe ler Aqui no Brasil mesmo Tem gente que sabe Ele é um analfabeto Funcional Ele sabe bastante O nome dele Ele não sabe ler De fato Obedecendo os pontos E entendendo O que ele está lendo Porque ele nem sabe A tonalidade A gente sabe Para que servem os pontos Ele começa A atrapalhar Até com isso Então a escrita Tem mais essa dificuldade Além de se distribuir A pessoa teria que saber ler E muita gente Não sabe Mas falar e ouvir Praticamente todo mundo sabe Se a pessoa não for deficiente Sabe com as mãos Os sinais Enfim A comunicação Ela auditiva Ela alcança Mais rapidamente E obviamente Muito mais pessoas Em menos tempo É uma volta Aquilo que foi o começo Justamente Toda essa Tudo que nós temos hoje Um termo cultural Hoje Por escrito E visualizado Começou na verdade Através justamente Da palavra O som da palavra Ainda é Uma das coisas Mais importantes E por incrível que pareça Uma das coisas Mais fantásticas Ainda que tem no mundo Para se apreciar Eu aprecio muito Por trabalhar Comunicação talvez Eu preste muita atenção Na voz das pessoas No modo como elas falam Se expressam No som da voz Eu gosto muito Da voz humana Tanto que eu Apesar de trabalhar Com tecnologia Eu ainda sou muito fã De todos os meus amigos Próximos sabem disso Sou muito fã ainda De sentar pessoalmente Para me olhar nos olhos E ver o som da voz Da pessoa Ao vivo Eu gosto muito disso Eu volto e ver quando posso Sempre estou convidando Meus amigos Mais próximos Para tomar um café Vamos tomar um café Vamos tomar um café E tem gente Que não está acostumada Com isso Às vezes pensa assim Que eu vou pedir Alguma coisa Algum favor Vai me emprestar Alguma coisa Não é nada Quero conversar Quero ouvir tua voz Quero ver você Legal Gente, olha Isso aí Está aí o nosso projeto Eu e o Naldo Já fizemos vários projetos juntos Mas esse projeto É um projeto Que tem relevância Pelo momento Que nasceu E como ele Tem sido legal Trabalharem isso aí Junto com Um casal de missionários Ali A família Rangel Em Cabo Verde Nós nascemos aí É Notícia Sabe Não está errado não É com S mesmo Noticiasabe.com Significa boas novas É Notícia Em Crioulo De Cabo Verde Então Noticiasabe.com Vale a pena você conhecer Vale a pena você ouvir Quem sabe Deus te inspira Para montar um web rádio O Naldo é especialista nisso Ele tem um projeto Para ajudar igrejas Pastores Grupos Que queiram montar E manter uma Presença aí De rádio E usar o áudio Usar todas as possibilidades Nós temos de comunicação Para atingir pessoas E tem Às vezes você fala Ah né Na minha cidade Eu não preciso de web rádio Mas web rádio Não é para a sua cidade É para o mundo É para o globo Quem vai ouvir A gente não sabe Nós montamos essa rádio Para Cabo Verde Mas existe pessoas De outros países Que falam Falam português E que às vezes Que nem falam português Mas eles gostam De ter essa experiência Com a música africana Cristã Estão ouvindo Estão conectando Com a nossa rádio Inclusive não Dessa rádio está boa demais Fazer exercício Você porta essa rádio Cada música Amigo Do coração da África E adorando ao Senhor Gente Todas as músicas São cristãs Todas as músicas Com uma boa letra Nós vamos selecionar Também não é uma A gente vai fazer Uma revisão teológica Em cada letra A rádio ali Tem música Para entretenimento Mas são Com mensagens Muito positivas Muito boas Nós já estamos Quase terminando aqui Vamos fechar Já um contrato Com você Vamos voltar Uma conversa Um pouco mais longa Ou várias conversas Já que você gosta De ouvir a voz Enquanto eu não posso Ir tomar esse café Em São Paulo E nem você pode Vir aqui Na Califórnia Nós vamos fazer Alguns encontros O Naldo Ele tem um estudo Sobre a história Da música Ele fala Em várias igrejas Em ambientes Ele sabe tanto Falar no ambiente Ambiente evangélico Como no ambiente secular Porque ele tem Uma experiência profissional E ao mesmo tempo Uma experiência com Deus Caminhando aí Nesse caminho Queria que você deixasse aí Os seus últimos Recados Mensagens Mandar um abraço Você que sabe Você que é o homem Da comunicação Eu estou aqui De acidente Porque o programa É seu Meu lado Tá bom então Obrigado Em primeira mão Agradeço a você Em nome de toda A Organic Church Toda a organização Todo o staff Que teve Te ajudando Nessa parada Para realizar Esse evento O convite Eu sou muito grato De coração Mesmo Eu confesso Que não esperava Realmente O convite Muito agradecido Pelo convite A todas as pessoas Que estão assistindo As que vão assistir Depois de repente Dizer para vocês O seguinte gente Olha Aproveite cada instante Da sua vida E tente ver De maneira Relevante A sua vida Nunca Nunca pense Que você é uma pessoa Sem talento Todo mundo Sim tem seus dons E tem seus talentos Todos eles Todo ser humano Nasce dotado De talentos E qualidades Não é porque Muitas vezes O teu talento Ou aquilo que você faz De melhor Nem sempre é reconhecido Ou aproveitado Até mesmo No ambiente religioso De quatro paredes De uma igreja Não quer dizer Que você esteja Menos usado por Deus E que aquele trabalho De ser menos precioso Você aí Que é porteiro Você que aí Que de repente Trabalha Numa obra civil Tem na mão A arte de fazer Belas obras Belas casas Belas pinturas Não importa o que você Não importa o que você faça Não deixe nunca De acreditar Que isso tudo aí São dons de Deus Para a tua vida E você pode fazer Delas ferramenta Do teu sustento E também Da propagação Do evangelho Sempre tenha isso em mente Todos que estão assistindo Saibam disso Você é dotado De coisas especiais De dons Que você pode utilizar Eu não sou diferencial Eu não sou diferente De nada de você Apenas descobrir Que eu poderia Fazer uso Dessas coisas Apenas descobrir Esse start Dessas ideias Que eu estou Compartilhando com você agora Então se olhe no espelho Se valorize Independente Se vai ter Plateia aplaudindo ou não Faça o seu melhor E viva para Deus Todos os dias